O que é o UBB? Aumentação de alta resolução. Fleque preto. Logomarca da distribuidora. Título do filme. Nome da distribuidora e CNPJ. Marca d'água UBB, recobrindo o título. Tudo isso foi criado para segurar ainda mais a qualidade dos produtos distribuídos pelas empresas associadas à UBB. Fita legal. Certifique-se destes princípios. Verifique estes padrões. Quem leva para casa esta garantia é você. Se você estiver assistindo este filme em fita de cor diferente ou tiver qualquer dúvida quanto as associadas à UBB, ligue para 0800 11 39 41. Você pode estar sendo lesado e seu aparelho pode estar sendo danificado. O que é o UBB? Quatro! Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro.